Deputado Paulo Pimenta, líder da bancada do PT, estamos aqui juntamente com a Fenaspen pedindo para o senhor ratificar o apoio a respeito da Polícia Penal e a importância dela para o sistema prisional brasileiro. Muito bem. Na condição de líder da maior bancada do Congresso Nacional, eu quero aqui publicamente reafirmar esse compromisso de apoiar a urgência, mas também vamos apoiar o conteúdo da PEC 372, que cria no Brasil as polícias penais federais, estaduais e também do Distrito Federal. O PT historicamente tem esse compromisso e nós queremos cobrar inclusive coerência desse governo, que se elegeu falando tanto da segurança pública e que até agora todas as medidas que enviou para esse Congresso foram para retirar direitos, retirar conquistas. Então, a bancada do PT está firme, vocês podem contar conosco, não só para apoiar o requerimento de urgência, mas também para aprovar essa PEC no plenário. Cláudio e a anunciação, colegas do sistema prisional do Brasil inteiro, nós estamos muito dedicados, inclusive conversamos com o presidente Rodrigo Maia, para que na primeira oportunidade e o quanto antes, a PEC 372, que é a PEC da Polícia Penal, seja pautada na Câmara Federal, discutida, votada e aprovada. Tenho certeza que essa PEC será aprovada, porque a tendência é aqui na Câmara Federal, até pelo número de deputados que possuem origem na segurança pública, que conhece a realidade e a necessidade dos agentes prisionais serem transformados em policiais penais, é uma realidade muito concreta e eu tenho a certeza que a PEC da Polícia Penal 372 tem todas as condições, vem sendo pautada, ser aprovada na Câmara e aí seguir para o Senado Federal. Então, contem conosco, vocês aqui têm, não só a mim, mas em vários outros deputados, tem fortes aliados para que a Polícia Penal finalmente seja efetivada aqui na Câmara Federal.